. 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 A Infoway está em novo endereço, Avenida Afonso Pena Edifício Julliar, uma nova loja, novos produtos com jogos e muito mais. Novo espaço para que você se sinta cada vez melhor em nossa loja, mais conforto, mais comodidade. Infoway, conectando pessoas e empresas, melhor provedor de internet da região nordeste do estado. Fone 3358-5811. Infoway! O cliente falou, e a que encontrou tem de tudo, vem pra JC. Aqui você é de casa, seu problema vai resolver. JC, casa e construção, a JC tem a solução, vem pra JC. O cliente falou, e a que encontrou tem de tudo, vem pra JC. Aqui você é de casa, seu problema vai resolver. JC, casa e construção, a JC tem a solução, vem pra JC. Na Presidente Vargas 2043. Fone 3358-4514. Amigos, muito boa noite. Começa agora pela Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Conta com o apoio da Comercial Lagoa e a Auto Mais. Programa Lagoa Debate, que nas duas últimas segundas-feiras não foi ao ar. Primeiramente por ser véspera de Natal e posteriormente véspera de primeiro ano, início de ano novo. Durante o ano de 2018, Braulio Juarez Guedes, do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, presidiu a Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha. Viveu uma experiência nova. Afinal, é vereador de primeiro mandato. Como foi presidir um dos mais importantes poderes de nosso município? Como se sentiu como presidente? Entende que esteve à altura do cargo? O que conseguiu fazer? Entende que realizou um bom trabalho? Qual a avaliação que pode ser feita? Valeu a pena realmente presidir a Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha? O que poderia ser destacado como de mais importante neste período em que presidiu a Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha? Antes de responder a esses questionamentos, gostaríamos que o Braulio Juarez Guedes, que participa hoje do Lagoa Debate, abordasse a reunião que aconteceu na manhã de hoje no Hospital São Paulo. Foi uma reunião do Executivo Municipal, tendo à frente o prefeito Gustavo Boloto, e Conselho de Administração do Hospital São Paulo com a Câmara de Vereadores. O que que objetivava? Repassar todas as informações acerca do processo de negociações e de ações que visam a aquisição do Hospital São Paulo pelo município de Lagoa Vermelha. Assunto polêmico. Ficou satisfeito com todas as informações? Meu caro vereador Braulio, dirmiu todas as dúvidas que juízo formou sobre o assunto. Boa noite. Obrigado pela sua presença aqui no Lagoa Debate. Boa noite, Adhemar. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Agradecemos o convite de estarmos aqui, participando contigo do Lagoa Debate. Sabemos da importância que tem o programa e da audiência que tem também. Dizer que para nós, como tu mencionou, participamos hoje pela manhã da reunião no hospital. A mesma preocupação que o próprio Executivo tem, nós temos também, visto que já participamos no ano passado, o ano retrasado, no primeiro ano nosso, de mandato, em 2017, quando estava aquele início de fechamento do hospital. Nós já estivemos naquele mesmo local, participando de reuniões, na época estavam os prefeitos da região, tu lembra também. Então, nós sempre estivemos envolvidos nessa questão do hospital. Na verdade, aqui para os vereadores, o senhor Dima Gótergueira, foi quem deu o pontapé inicial nesse processo, visão de uma solução para esse problema. É, o ano agora é já em 2018, quando nós tivemos, inclusive em 2017, nós criamos até uma comissão especial da saúde, né, para acompanhar toda a questão do Hospital São Paulo. Esse ano, o ano passado, né, poucos dias, agora em 2018, quando estava o hospital querendo fechar as suas portas, toda aquela polêmica, chegamos juntos no hospital, tu lembra, né, chegamos juntos lá, nós com o deputado Santini, e em seguida, já no outro dia, provocamos uma reunião na Câmara de Vereadores, onde convidamos as diversas representações do nosso município, as entidades que representam o nosso município, e ali colocamos à disposição a Câmara de Vereadores. E a Câmara de Vereadores, naquela oportunidade, esteve lotada. Esteve lotada, né, então acho que é importante destacar que os vereadores estão juntos, estão tentando ficar abraçados nessa questão de resolver essa questão do hospital, que vem já se arrastando há bastante tempo, né, Demar, e que a comunidade espera um final feliz, de preferência, né, para toda essa questão. Só que depois daquela reunião, o vereador Braulio, salvo o melhor juízo, a Câmara de Vereadores não participou de mais nenhuma reunião? Não, nós não fomos convidados para mais nenhuma reunião, né, outro dia até teve uma reunião da Ames, né, nós inclusive mandamos uma representação pela Banff, né, com a qual eu também sou o presidente, e na representação nossa que foi também, pedimos na época, no dia ali que era uma segunda-feira, onde tinha a sessão da Câmara de Vereadores, nós pedimos para o Clássio Bonato nos representar, que é nosso assessor da presidência, no ano 2018, e no caso não ficou registrado que a Câmara não precisaria representar, porque já estaria com assento na questão da Ames. Então, nós tivemos, depois daquela reunião na Câmara, não teve, nós não fomos convidados para outras reuniões, mas também ficamos acompanhando via imprensa, muitas vezes, por entrevistas que o amigo fazia, pelas suas colunas no jornal, que a gente tomava conhecimento de algumas ações que o Executivo estava fazendo. Agora, hoje, nessa reunião lá, podemos escutar, né, da comissão que estava ali representada, e também pelo próprio prefeito municipal, como estão os encaminhamentos na questão do hospital. Ficou satisfeito com todas as informações, com todas as dúvidas que puderam ser dirimidas? Olha, Ademar, eu posso dizer assim que ali a gente pode ver, sim, que as dúvidas, elas ainda estão também por parte da comissão que está organizando, e por parte do Executivo. São projeções que poderão ocorrer ou não. Nós, naquele local, na sala de reuniões do hospital, qualquer decisão que os vereadores ali tomarem, não terá validade jurídica nenhuma. Verdade. Nós precisamos que o nosso local para as votações é na Câmara de Vereadores, onde terá a legalidade dos atos. Então, esperamos que nos próximos dias o Executivo envia o projeto da compra, né, para nós poder saber avaliar bem certinho, por escrito, o que está acontecendo, os terrenos que serão dados na troca, né. Então, todo esse pacote que poderá ser encaminhado ao Legislativo, nós estaremos lá à disposição. A comunidade pode ter certeza que nós estamos imbuídos de ajudar a encontrar uma solução. Se, no momento, o Executivo achar, juntamente com os outros colegas e vereadores, que essa, a compra, é a melhor forma, nós estaremos dando esse apoio, né, para que isso aconteça. Então, esperamos que agora a comissão que está à frente, juntamente com o diretor do hospital e o Executivo, que tem essa legitimidade da gestão hospitalar do nosso município, faça o que tem que fazer em caminho para o Legislativo, para o nosso poder auxiliar e votar. E, quem sabe, aprovar, que acredito que será aprovado isso, se for essa, o encaminhamento que será dado. A preocupação que existe, vereador Braulio, por parte daqueles que, num primeiro momento, se opõem à compra do hospital pelo município, é quanto ao comprometimento financeiro que poderia provocar. É, o que todo mundo está preocupado, né, é que isso não vai atrapalhar ações futuras da gestão do nosso município. Esperamos que, com certeza, quando for encaminhado um projeto dessa natureza, vai estar tudo já encaminhado e colocado, né, por escrito. Porque hoje nós tínhamos uma conversa, onde, como já falei anteriormente, ações futuras que poderão vir, propostas que dependem de outros aceitarem, né. Mas acho que foi importante a comissão ver, escutar de cada vereador que estava lá, estavam os 11 vereadores lá, pôde escutar de cada um, por mais que algum tivesse alguma pergunta, porque, muitas vezes, não pode achar o entendimento que, quando um vereador faz um pedido de informação ou pergunta alguma questão que ele tenha em dúvida, não quer dizer que ele seja contra aquele assunto. É uma questão que ele quer saber para estar bem embasado no seu voto, para poder explicar para as pessoas que o questionarem, né, ou em outros locais, numa entidade, junto aos seus partidos, né, como é que se votou. Então, hoje nós estamos com uma legislatura que estuda bastante. Nós, principalmente, da bancada, da situação da Câmara de Vereadores, nós estudamos bastante os projetos. Eles são, as dúvidas que nós temos ali, é baseada no que a gente olha os projetos. Então, esperamos que, quando vir esse projeto, que tenha já bastante informações, quando tiver, for para encaminhar, eu, inclusive, quero sugerir para que venha, não só a parte escrita, mas também que nós tenhamos uma oportunidade de uma explanação anterior, na própria Câmara de Vereadores, da comissão, do secretário, já no encaminhamento final, que hoje é um encaminhamento que tinha, mas não estava bem definido ainda, aos modos que nós fizemos com o vídeo monitoramento, onde o secretário foi até a Câmara, e ele e o capitão Marcello explicaram, tiraram as dúvidas dos próprios vereadores ali, e, em seguida, já foi para as comissões. Então, ele consegue dar um encaminhamento mais rápido, mais sério. Então, é isso que eu acredito que toda a população quer, e, com certeza, se for um negócio, se for bom para a comunidade, com certeza, terá o nosso voto a favor. É, os vereadores fizeram questão de deixar, claro, o vereador Bralo Guedes, diz que não são contra a aquisição, a compra do hospital pelo município. Querem, na verdade, analisar detidamente, minuciosamente, todos os pontos, todas as implicações que possam surgir de uma decisão dessa natureza. É, porque muitas vezes passa-se uma informação para a comunidade, hoje nós temos as redes sociais, os grupos de WhatsApp, que as pessoas acabam falando, olha, fulano é contra, o ciclano é a favor, e muitas vezes as pessoas nem colocaram o seu voto ainda. Hoje nós não temos nenhum projeto tramitando na Câmara de Vereadores, por mais que nós estamos em um recesso legislativo, nós não temos nenhum processo dessa ordem para os vereadores votar, para os vereadores analisarem. Então, isso tem que deixar bem claro. Então, até se alguém que está nos assistindo falar para um outro vim e falar, olha, o vereador Bralo, o vereador fulano e tal, o ciclano, são contra, isso é uma mentira, porque nós não temos projeto nenhum dessa natureza. O que pode muitas vezes a pessoa querer achar. E eu acho que nós precisamos de união. A governança precisa estar unida. Eu vejo com bons olhos, isso porque nós, na reunião que a gente tem, na comissão no passado, no retrasado, nós visitamos alguns hospitais, eu fui junto visitar o Hospital de Sananduva e o Hospital de Itapejara, e ontem foi demonstrado a questão da união da comunidade. A comunidade abraçou a causa do hospital. E é isso que nós precisamos. De nada adianta o município comprar o hospital, se depois vir uma outra entidade a administrar, e a comunidade virar as costas. Tem que estar, só vai para frente quando tivermos uma união de todos. Então, aquelas pessoas que hoje pregam essa união, depois eles terão toda essa oportunidade de colocar em prática, seja num troco solidário, seja numa questão de uma conta de luz, de uma contribuição na conta da RGE, da energia elétrica, ou na conta da Corsã, algumas ações que, pelo jeito, essa comissão irá fazer. Uma das coisas que eu achei muito interessante que foi a questão do credenciamento pelo IP e pelo Unimed, que até então não tinha. Você chegava lá com o IP, que nem a gente que é servidor estadual e tem o IP, não adiantava. Por mais que você quisesse contribuir, que é uma consulta que paga um pouco mais, você não podia, porque o próprio pronto-socorro ali, a emergência, não estava habilitada, não estava credenciada para utilizar isso. A culpa é de quem? É a nossa, os vereadores? É do Executivo? Não. É da própria fundação que estava administrando, que não tinha realizado isso. Então, já foram algumas ações que estão sendo realizadas e que acreditamos que vai melhorar, com certeza, o trabalho do nosso hospital. Uma coisa é certa, é uma decisão que tem que ser muito bem pensada, não pode agir de inopino. E aí, serve de exemplo o episódio da intervenção, quando a sociedade não foi ouvida, as entidades de classe não foram ouvidas, foi uma decisão de inopino e que deu no que deu. As consequências se fazem sentir até hoje. É, nós podemos muitas vezes ter pressa de resolver. Claro que é urgente, mas quando vem o projeto nós podemos muito bem convidar a comunidade para participar rapidamente, nós temos os meios, a mídia, as redes sociais, para a comunidade participar e esplanar a todos. Se a Câmara de Vereadores é um espaço pequeno, podemos ampliar, colocar em outro local, para que a comunidade possa saber o que vai realmente acontecer com o hospital e depois futuramente também acabar ajudando. Então, se for para votar a favor ou se for para votar contra, é importante que a comunidade seja ouvida. Mas, eu volto a dizer, nós fizemos a reunião hoje, os vereadores todos que estavam lá, os 11 vereadores, se colocaram à disposição, hoje não temos nenhum projeto no legislativo sobre isso e com certeza o momento que chegar nós estaremos analisando e se for bom para o município, bom para a comunidade, com certeza terá o nosso voto e acredito que é o voto da maioria para não dizer da unanimidade dos vereadores. Como foi presidir a Câmara de Vereadores em 2018, vereador Braulio? Olha, foi uma experiência bem... Gratificante. Gratificante, né, ela é bastante, de bastante trabalho, mas que vale a pena, né, eu acho assim que, quanto a gente chega na Câmara de Vereadores, né, tendo a oportunidade de presidir, né, eu acredito que não dá para deixar essa oportunidade passar em branco, né, passar o cavalo passar encilhado, né, Ademar? E nós fizemos isso, procuramos fazer um trabalho, fizemos um trabalho onde bancada de oposição e situação na Câmara de Vereadores, eles tinham o mesmo tratamento, todos tinham o mesmo tratamento, né, seja na questão de utilizar os bens do Legislativo, os servidores do Legislativo, eram sempre instruídos a dar igualdade a todos os vereadores, não tinha puxado para uma bancada hoje nossa da situação na Câmara de Vereadores contra a da oposição, de forma alguma, sempre dizia, os debates, as questões, elas são discutidas pelos vereadores no plenário, a questão da administração da Câmara, ela é para todos, e aí nós vimos aí que vários, pode vir vereadores da oposição, que utilizavam os meios de comunicação da Câmara de Vereadores, com vídeos, com os servidores da imprensa, da mesma forma que os outros vereadores da situação da Câmara, então, é um trabalho que a gente fez, procurou fazer dessa forma para que não houvesse reclamações, às vezes as pessoas acabam achando que não foi assim, mas eu tenho na minha consciência, e quem trabalha lá sabe que foi dessa forma que nós procuramos conduzir os trabalhos no ano 2018. Ao final do período em que presidiu a Câmara de Vereadores, fez a devolução de quanto em termos de recursos ao Executivo, com o pedido de que esses recursos fossem destinados para a segurança pública? Ademar, é importante nós falar já do orçamento de 2018 como um todo, né? Quando nós iniciamos o orçamento de 2018, lá em 2017, nós foi, nós temos, a Câmara de Vereadores, ela tem, já através da Constituição Federal, onde a Câmara pode utilizar até 7% do orçamento do município. e nós ocupamos de reta tradicional em torno de 3,2, mais ou menos, 3,1, mais ou menos, né? Nessa faixa. Nessa faixa. E nós, já no início do ano, em 2017, no final, quando foi feito o orçamento de 2018, ficou 100 mil reais a menos. Então, praticamente, eu sempre dizia, já iniciamos devolvendo 100 mil reais. Fizemos todo o trabalho que foi realizado, que depois eu quero falar mais diretamente sobre isso, e ao final ainda devolvemos 110 mil reais diretamente para a Segurança Pública, um fato inédito, onde estamos aguardando a compra de uma viatura para a Brigada Militar, que nós encaminhamos diretamente através do Concepro, que o Concepro devolvemos para o Concepro e o Concepro vai adquirir essa viatura e colocar à disposição da comunidade, porque a viatura não é para a Brigada, é para a comunidade, e também 10 mil reais para o GAP, que vai através de uma parceria com a Polícia Civil, que o GAP é o grupo de apoio, a Polícia Civil, ele vai fazer uma sala de operações, organizar uma sala de operações na delegacia. Então, e agora o final ainda sobrou em torno de 10 mil reais, 10 mil e poucos reais, que ficou, ainda já devolvemos diretamente para o caixa único do Executivo Municipal. Nós vamos a um bloco de apoio, depois voltaremos com o Lagoa Debate desta segunda-feira, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, programa que conta com o apoio da Comercial Lagoa e Alto Mais. Hoje, com a participação do vereador Braulio Juarez Guedes, fazendo um breve balanço sobre o período 2018, em que dirigiu a Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha. Já voltamos. Florenza Restaurante Pizzaria, de segunda a sábado, buffet completo com grill, a 15 e 90. Não perca, e à noite, rodiz de pizzas com acompanhamento, além de buffet de saladas. Não se esqueça, a partir das 19 horas, você pode chegar a hora que for que terá o rodízio completo. E na quarta e quinta-feira, tem rodízio promocional por apenas R$ 30,00 por pessoa. Faça sua reserva pelo telefone 3358-2291. Teleentrega gratuita de segunda a sábado, com um refri de um litro e meio para você. Ou se você já comeu a pizza esta semana, peça o incrível Colonial da Florenza. A típica comida italiana está aqui, também com teleentrega. na Afonso Pena, 996, Florenza, Restaurante e Pizzaria. A InfoWay está em novo endereço. Avenida Afonso Pena, Edifício Julliar. Uma nova loja, novos produtos, com jogos, e muito mais. Novo espaço para que você se sinta cada vez melhor em nossa loja. Mais conforto, mais comodidade. InfoWay, conectando pessoas e empresas. Melhor provedor de internet da região nordeste do estado. Fone 33-58-5811. InfoWay. O cliente falou que a que encontrou vende tudo vem pra JC. Aqui você é de casa, seu problema vai resolver. JC, casa e construção, a JC tem a solução. Vem pra JC. O cliente falou e a que encontrou vende tudo vem pra JC. Aqui você é de casa, seu problema vai resolver. JC, casa e construção, a JC tem a solução. Vem pra JC. Na Presidente Vargas, 2043, Fone 3358-4514. Estamos de volta com o programa Lagoa Debate. Conta com o apoio da Comercial Lagoa e a Auto Mais. Hoje contando com a participação do vereador Braulio Juarez Guedes. No primeiro bloco, fez inicialmente considerações acerca da reunião que aconteceu na manhã de hoje no Hospital São Paulo envolvendo o Executivo Municipal, o Conselho de Administração do Hospital São Paulo com a Câmara de Vereadores, onde foram repassadas todas as informações acerca das ações, acerca das negociações que estão sendo entabuladas, estão sendo desenvolvidas, visando a possível aquisição pelo município do Hospital São Paulo. Posteriormente, o vereador Braulio Guedes, já falando sobre o período em que presidiu a Câmara de Vereadores ao longo de 2018, elencando algumas de suas importantes ações. E são várias as ações, são muitas as ações, falando só daquelas de uma maior relevância, vereador Braulio Guedes. Demar, antes de falar das questões diretamente que nós fizemos como vereador, gostaria de fazer algum apanhado rapidamente da Câmara. Como nós assumimos, nós já tínhamos colocado o vereador Ranieri no primeiro ano, ele colocou o ponto eletrônico para os servidores de carreira e nesse ano, agora que nós fizemos a presidência, nós colocamos o ponto eletrônico para todos os servidores da casa, os servidores de carreira e os comissionados. Então, isso é uma prova transparência, prova a pontualidade, o trabalho que todos os servidores vêm desempenhando na nossa Câmara de Vereadores. Isso é muito importante porque a gente vê no dia a dia, muitas vezes a nível de Estado, de país, o pessoal que bate o ponto, sai do trabalho, e aqui na Câmara de Vereadores nós implementamos isso e colocamos para que houvesse uma maior transparência e a comunidade ainda soubesse realmente onde as pessoas que prestam o seu serviço estão ali à disposição. Quando nós assumimos ali nesse ano, a gente fez, além das reformas que a gente iniciou, que já estavam mais ou menos organizadas, que nós dividimos nos quatro anos dos vereadores, nós fizemos algumas reformas no primeiro, no segundo e no terceiro piso, então teve intervenção praticamente nos três andares, também reformamos, melhoramos, demos condições na sala de imprensa, que nós não tínhamos uma sala de imprensa e é onde que chega a notícia para vocês, para a comunidade, todo o trabalho dos vereadores, através da imprensa nossa da Câmara. Então demos condições para eles, questão de uma sala também para o assessor jurídico, que estava até então lá no terceiro piso, num local que a gente entendia que não era um local adequado pela função de assessoramento, assessor jurídico da casa, então melhoramos isso também, colocamos, fizemos as reformas, organizamos uma sala também, junto à secretaria, da Câmara, que também sofreu algumas adequações, melhorias ali, e também a questão do próprio elevador. Então agora o plenarinho, ele não está mais no primeiro andar, nós melhoramos ali, fizemos uma recepção, fizemos uma adequação, tem a sala de supervisão e a sala da recepção, e o plenarinho que estava no primeiro andar vai para o terceiro, já está organizado, já está lá a sala pronta, já estão as cadeiras, essas pessoas da comunidade precisar para alguma reunião, com certeza está à disposição, já está em condições de utilizar, apenas para chegar até o terceiro andar, que ainda não está em condições, nesses próximos dias estará sendo concluído a questão do elevador, que é a questão da acessibilidade, e que nós estamos, já, a presidente Mars, que vai fazer essa entrega, mas que nós iniciamos no nosso ano, era um pedido muito antigo da comunidade, né? Uma importante medida, a instalação do elevador, é importante porque nós temos que estar dentro da lei, não adianta os vereadores muitas vezes cobrar a lei do Executivo Municipal, da própria comunidade, do comércio, né? E eles, a Câmara, não estar fazendo-se cumprir, estando dentro das normas. E nós fizemos isso, adequamos ali, está sendo construído até o início do ano legislativo, agora no mês de fevereiro, já estará pronto, pronto com certeza, e à disposição da comunidade. Então, foram várias ações, o próprio veículo da Câmara, que é utilizado por todos os vereadores, como já mencionei anteriormente, também fizemos algumas, não digo reformas, mas manutenção que era necessária, Então, nós também não podemos chegar na Câmara, porque tinha-se uma tradição dos vereadores iniciarem o seu mandato e ver quanto que ele ia devolver para o Executivo no final do ano. Nós, não é que nós não quiséssemos devolver, mas nós priorizamos que nós precisamos dar uma manutenção no prédio e também dar condições para aquelas pessoas que procuram o poder legislativo. Então, foram algumas ações que a gente fez durante o ano e que esperamos que vai ficar para sempre essas melhorias e que agora a presidente de março vai dar continuidade nesse ano. De sua iniciativa, a mudança do feriado municipal vereador Braulio. Até então, o feriado municipal era dia 10 de maio e agora passou para 25 de janeiro, data do padroeiro do município de Lagoa Vermelha e data de fundação do município de Lagoa Vermelha. Nessa questão, Ademar, devo dividir contigo que nós fizemos a entrevista contigo na rádio e lá, já no outro dia nós tivemos uma reunião com todas as entidades, nós já tínhamos feito uma reunião com o executivo municipal, com o próprio prefeito e agora a gente depois conversando com o padre, com o padre Prima Chique, com o conselho da paróquia, a gente já sabia que o próprio executivo municipal estava também com essa intenção de resgatar essa questão histórica de Lagoa Vermelha e nós trouxemos, a comunidade foi ouvida, a gente vê que alguns de repente não acham que nem todo mundo foi ouvido, mas que nós, ele foi bastante divulgado, até porque aconteceu que a sessão que ia votar no Corana, acreditam, teve mais uma semana para discussão e votação, mas esperamos agora que realmente tenha na reunião que nós tivemos com os próprios empresários e trabalhadores, o pessoal achou melhor que o feriado do dia 10 de maio que ele fala da emancipação do município, ele vai continuar sendo comemorado pelo município, pelas escolas e que ele nunca conseguia ser comemorado, praticamente nunca poderia ser comemorado porque na data, só quando o dia 10 fosse numa segunda-feira, com os outros dias, as outras vezes que ele caísse em outro dia de semana, ele era postergado para outra semana e no sábado também, devido à questão do dia das mães, que é onde o comércio tem o seu, as suas vendas aquecidas e que a gente até então entende isso, então, muitas pessoas, muitos historiadores nos procuraram, pediram a comunidade, até porque as cidades, a região nossa, tem o seu feriado padroeiro, né, isso é histórico. Não só na região, mas em todo o estado. É, no Brasil inteiro. É que a Porto Alegre, Nossa Senhora dos Navegantes, é feriado municipal, é realizada a festa. Aqui mesmo, mas se tu pegar aqui mesmo nós temos casilhos. São Camaria, Nossa Senhora Medianeira, Passo Fundo, e assim por diante. E todos os municípios da nossa região tem. E o detalhe importante, lembro que você chegou a comentar com a gente num bate-papo informal, se pedíssemos para 10 pessoas aqui em Lagoa Vermelha, quem é o padroeiro do município de Lagoa Vermelha? 9 não saberia responder, senão os 10. É, porque a história, ela acaba se perdendo, mas então agora vai retomar, né, nós temos... E não é só a questão do padroeiro, data de fundação do município. Onde começou toda a história de Lagoa Vermelha, que antigamente era feriado, né, Demar, e que depois do passar dos tempos aí acabou não acontecendo. então foi uma iniciativa a nossa que levamos, os vereadores todos aprovaram, foi unânime essa aprovação, esse encaminhamento, e que nós aí agora esperamos já no dia 25 agora de janeiro aí, comemorar aí esse feriado e também uma grande festa em um ouro padroeiro do município de Lagoa Vermelha, que é o São Paulo. Outra ação importante durante o período em que presidiu a Câmara de Vereadores, vereador Braulio, o engajamento da Câmara de Vereadores na campanha de doação de sangue, uma campanha desencadeada pelo Lions Club. É, nós trouxemos essa questão já no primeiro ano nosso, né, através da presidente Justina, né, espanhola e atina, né, a qual nós fizemos um requerimento e colocando a Câmara de Vereadores à disposição. Depois tivemos todo um encaminhamento juntamente com o Executivo e o Lions e cresceu, como nós imaginávamos já, né, estava programado juntamente com a Tina, que fosse devagarzinho tomando corpo e graças a Deus ele deu certo esse projeto. Inclusive, tem até o dia municipal do doador de sangue, né, que foi comemorado esse ano o dia 25 de novembro, onde teve um evento na Praça Frei Mateus e que a Câmara esteve junto. Nós demos todo o suporte e isso eu quero dividir juntamente com a equipe da Câmara de Vereadores, a Clarissa, que é a recepcionista e a Serenita, que ficam ligando, ficam fazendo o cadastro das pessoas e a própria Tina, que... A Câmara é quem faz o cadastramento? A Câmara que faz ali quando o pessoal do Léo Clube não está ou quando a Tina não está ali, a Câmara que faz esse cadastro. E nós já temos aí, eu já deixei esse ano aí para... no próximo evento, né, nós temos um encaminhamento de um pedido de uma camiseta do Grêmio e do Internacional. A do Grêmio já está nas mãos da Tina, né, e a do Inter estamos aí aguardando, que foi um pedido que nós fizemos para que nós façam uma ação, já temos, estamos pensando numa ação para o ano aí de um Grenal solidário nessa questão. Então, camisetas oficiais que nós já deixamos encaminhados aí para todos e que está dando certo, né. Então, aquelas pessoas que estão nos assistindo, querem ser doadores de sangue, venham até a Câmara, façam o cadastro e salvem vidas, né. Que agora tem o transporte que leva especificamente as pessoas para a doação de sangue. Antes, eles iam junto no outro transporte e acaba ficando o dia inteiro em Passo Fundo. Então, hoje não, hoje vai e faz a doação de sangue e já em seguida retorna. Outra ação importante, agora, fico na dúvida se já era presidente ou não era presidente, aquela do desconto da Corsã devido à falta de água em vários dias. Esse nós encaminhamos, Ademar, no ano de 2017 ainda, e depois tivemos no ano passado, ainda em 2018, nós fomos a Porto Alegre, porque estava... Já como presidente. Já como presidente, não estava tendo uma decisão, não acontecia, e a Corsã fazia alguns recursos e não dava certo, e nós fomos lá, era uma pressão e acabou acontecendo, se não me engano, foi agora no mês de setembro passado que veio o desconto para cada, para todos os usuários de água aqui da Corsã, aqui de Lago Vermelho. Ele pode ser, o valor que veio para cada um, ele variou, dependendo da média que cada um tinha, mas o importante é que foi feita uma justiça social. A partir do momento que você atrasa uma conta e você tem que pagar juros, ficou constatado que agora, não, quando você não tem um serviço e não é prestado, que ali não foi constatado, que não foi um erro dos servidores de Lago Vermelho, foi uma empresa terceirizada que fez, até porque os servidores da Corsã prestam um ótimo, um excelente trabalho e serviço a todos nós aqui de Lago Vermelho e, por que não dizer, do Rio Grande do Sul inteiro. Então, agora foi comprovado, quando tiver a interrupção mais que 12 horas, depois tem que ter a compensação. Então, acho que isso é justiça, se você tem que pagar quando você atrasa, quando você não tem também o serviço, você tem que ter o desconto. Outra ação, aplaudida pela comunidade de Lago Vermelho e que partiu do vereador Braulo Juarez Guedes, mas na condição de vereadora, mas que precisa ser destacada, a reativação, a retomada da agência do IP que havia sido fechada. Olha, Ana Maria, isso é um trabalho que a gente fica feliz em poder ter contribuído. Iniciamos essa demanda e não sossegamos até que não tivesse a reabertura definitiva. Eu lembro que toda semana praticamente eu ligava para o IP em Porto Alegre, falava diretamente com o gabinete da presidência e quando já atendia o telefone da secretária lá, recepcionista, já reconhecia a minha voz de tanto que eu ligava por causa que ficava o convênio de uma semana para outra, ficava para acontecer, não acontecia, não dava certo, faltava alguma questão jurídica e nós assistimos. A gente sabe que tem que ser, tem que dar uma pressão para as coisas acontecerem. E depois, finalmente, o próprio executivo assumiu esse convênio, cedeu um servidor, que é o Célio Pereira, que está fazendo um excelente trabalho ali, porque a gente tem acompanhado, a gente tem conversado com as pessoas que são usuários, a gente se encontra na rua, as pessoas que vêm agradecer, que vêm falar, que estão utilizando. Então, as pessoas tinham que se deslocar de Lagoa Vermelha até Passo Fundo, você veja todo o trabalho, o transtorno que dá. É caro que você coloca na estrada, é o combustível, é o tempo que você perde, pode um acidente acontecer, é uma multa que muitas vezes a pessoa pode sofrer também com alguma penalidade que venha a realizar. Então, são várias coisas que podem afetar a vida de um usuário do IP para ir até Passo Fundo. E mais ainda, tinha pessoas que não têm condições de ir a Passo Fundo de Carta e dependiam de um ônibus para ir, chegar lá, se deslocar. Então, ficava muito difícil. E nós ficamos felizes em ter contribuído para que tivéssemos, ter acontecido esse final feliz da reabertura da agência do IP de Lagoa Vermelha. Então, porque senão nós vamos deixando, as coisas vão fechando em Lagoa Vermelha, ninguém fala nada, um deixa, ninguém quer se envolver, porque é trabalhoso você se envolver. você vai com um assunto dessa natureza, gerou bastante desgaste, bastante trabalho, você ir de atrás, você tentar convencer as pessoas, mas ficamos felizes que tivemos aí uma ótima notícia onde está trabalhando ali o Célio, prestando um ótimo serviço, um excelente serviço a toda a comunidade de Lagoa Vermelha e da região, porque a gente sabe que alguns outros usuários de outras cidades vêm aqui fazer os encaminhamentos. que outras ações poderiam ser destacadas, vereador Braulio? O Demário podia também destacar as ações que nós tivemos nesse ano, nós tivemos diversas sessões solenes, onde foram homenageados entidades, homenageamos os 65 anos do C3G Alexandre Pato, os 60 anos da Serra Uri Verde, os 80 anos da SICAS, os 50 anos da UPF, o Dia do Município, do Gaiteiro, o Dia das Mães, e também a Igreja Viva, há poucos dias também tivemos fazendo a homenagem, também tivemos a sessão didática, o Câmara Solidária foi outra ação que a gente fez, onde a gente arrecadou alimentos e roupas para fazer a doação, também tivemos o Prêmio de Fotografia, que a gente organizou através da Câmara de Vereadores, também tivemos o Jovem Parlamentar, que foi há poucos dias, e também tivemos na programação da Semana Farropilha, a Câmara, ela esteve participando ativamente, com ações diretamente, ali na, com a guarda da chama crioula, um café campeiro, tertúlia livre, com a participação de artistas locais, então, a Câmara esteve inserida nos mais diversos assuntos, fazendo o seu papel, e nós mesmo, pudemos também representar os vereadores e a comunidade em diversas ações. Você lembra bem que nós tivemos uma reunião com todos os gerentes de bancos, e ainda estamos aguardando um encaminhamento deles, um documento final, que eles queriam que alterasse algumas questões, algumas leis que nós fizemos, queriam fazer adequações, e também uma reunião que nós tivemos com o responsável proprietário do CRVA, aqui do Lago Vermelho. Então, nós tivemos trazendo o, chamando o compromisso para a Câmara de Vereadores, e eu acho que é para isso que os vereadores são eleitos, nós tivemos um trabalho intenso, trabalhava-se, praticamente, cumprir o expediente na Câmara de Vereadores, quando não estava na Câmara, estava nos bares, no interior, ou alguma reunião, alguma coisa, nós estávamos, mas fazendo realmente o papel na presidência da Câmara de Vereadores e procurando fazer o melhor possível a todos, atendendo a comunidade que chegava até ali, atendendo os vereadores que vinham procurar e dando encaminhamento, porque o mais importante dos processos que nós tivemos, eu na votação que nós tivemos aí, votei praticamente de 96% a 98% dos processos do Executivo Municipal favoráveis, de todos esses dois projetos que veio do Executivo. e após as votações que nós tínhamos na segunda-feira à noite, na terça-feira nós já dávamos uma celeridade para encaminhar os processos para que tivesse um andamento. Então, não ficava atrapalhando, segurando, podia ficar esperando dois, três dias para encaminhar os processos. Algumas dúvidas que a gente tinha, eu ia diretamente ao Executivo para trazer informações aos vereadores ou também pedindo que a Secretaria fizesse as solicitações para que não ficasse demorando. Eu acho que não é para isso, nós temos as diferenças partidárias, cada um tem, mas que não é nesse sentido de atrapalhar que nós vamos resolver. Então, eu tenho a consciência tranquila que nós pudemos fazer o melhor possível. A Câmara de Vereadores está sendo aquilo que imaginava o vereador Braulio? Demar, eu há muito tempo eu faço política e posso dizer assim desde os meus 16 anos sempre estive envolvido com a política fazendo campanha para esse ou aqui. Você revelou como um líder comunitário. a gente sempre teve esse envolvimento e eu sempre tinha essa ideia de concorrer ao vereador e no final agora eu já não estava muito nessa última eleição não estava muito animado e aí alguns até disseram pô, tu falou quando se aposentasse ia concorrer e tal aí eu achei que teria essa oportunidade. mas eu gosto da função a gente tem a oportunidade de realizar muitas ações para as pessoas transformar a vida das pessoas é um momento que você tem ali e nós temos feito o que realmente nós nos comprometemos durante a campanha é que as pessoas que vêm ali que precisam ir seja no executivo seja em outro local a gente vai acompanha vai junto dar um encaminhamento às ações então eu gosto estou gostando apesar de algumas discussões que acontecem mas faz parte do parlamento que ali é para discutir mesmo as questões mas estou satisfeito com o trabalho que a gente vem realizando ano passado mesmo apesar de eu estar na presidência a nossa bancada do PTB continuou trabalhando através da nossa assessoria do Adessandro continuou trabalhando intensamente nós temos para você ter uma ideia nós encaminhamos através da mesa diretora porque eu não podia encaminhar como vereador encaminhei 5 indicações 18 pedidos de informações 112 pedido de providência 10 projetos de lei legislativa 5 projetos de resolução e 24 requerimentos escritos então mesmo estando na mesa nós fizemos um trabalho intenso com a nossa bancada do PTB então estou gostando estou satisfeito espero até o final do mandato poder auxiliar a comunidade esse ano nós já temos alguns encaminhamentos de algumas ações que nós em seguida futuramente nos próximos dias estaremos divulgando estamos terminando de formatar e aquelas pessoas que estão nos assistindo estão nos escutando que querem trazer algum projeto para nós dividir conosco algum projeto alguma sugestão sinto-se a vontade traga que nós vamos levar vamos dividir vamos dizer de quem é a autoria nós não pegamos o projeto dos outros e dissemos que é nosso a gente divide e tem essa consciência bem tranquila sobre isso Muitos dizem que o vereador não tem força não tem o poder da caneta vereador Braulio e que isso limita em muito a atuação do vereador olha Demar eu vejo muitos colegas vereadores falando isso também mas eu não concordo eu acho assim que algumas ações que você mesmo viu agora citou anteriormente dá pra fazer muita coisa dá pra fazer muita coisa não dá pra ficar lá só no pedido de uma lâmpada aqui um buraquinho lá se você pedir e ficar quieto o que nós temos feito nós temos muitas pessoas que vem fazer alguns encaminhamentos conosco que é pro executivo nós vamos junto com uma pessoa com as entidades aliás tem gente que nem pede não e aí tá aí a resolução aí que na na Câmara de Vereadores pode ver acompanhar as ações de cada um né porque as pessoas é importante acompanhar tem a página do vereador cada um tem na próprio site da Câmara tem as ações que dá pra ver conforme cada um tá fazendo mas eu não concordo com isso o poder as pessoas ah o vereador não tem poder eu até te digo o seguinte que poder quem tem é Deus né ninguém tem poder nós podemos fazer um encaminhamento de alguma coisa nós vamos lá nós vamos fazer o convencimento servir como um canal servir como um canal convencer nós temos ações aí ó podemos ver as casas de apoio em Passo Fundo que foi nosso primeiro que foi realizado ano passado também que nós iniciamos em 2017 que está funcionando em Passo Fundo que é o executivo que paga a questão do IP que é o próprio executivo que cedeu o funcionário a questão do desconto da água também que veio através de uma ação da Gergis são ações que eu posso dizer assim não foram nossas não foi diretamente a minha caneta que assinou mas foi o nosso convencimento e as explicações que nós levamos foi quem provocou que era importante para a comunidade que aconteceu então eu acho que sim que o próprio prefeito ele tem o poder da caneta tem mas ele depende de outras ações então ele vai ter que convencer vai ter que apresentar um projeto de acordo para os vereadores aprovando para a própria comunidade dizer para a comunidade que aquele projeto é importante então eu acho que poder volta a dizer nós temos precisamos trabalhar bastante convencer aquelas pessoas que nós vamos solicitar alguma coisa e as vezes que eu fui até o executivo municipal ou em outros órgãos jamais fui pedir para mim ou para minha família sempre fui pedir para os outros aliás a minha vida sempre foi assim eu sempre fui encaminhar para os outros pedir para os outros graças a Deus Deus me deu esse dom e eu faço isso com o maior gosto eu estou na função de vereador fazendo realmente o que eu gosto não estou forçando ali nada não estou fazendo trampolim para nada estou fazendo realmente faço feliz a minha família sabe disso muitas vezes tu deixa a tua família de lado para cuidar da família dos outros para cuidar de outras pessoas e a família sabe disso então quero aproveitar para agradecer todo o apoio que a minha família me dá minha esposa meus filhos minha mãe que estão sempre juntos irmãos meus amigos que muitas vezes na política quando alguém fala de você ele não afeta só a pessoa afeta a família e afeta os amigos aquelas pessoas que gostam de você também então essas todas as pessoas que eu dedico é o nosso mandato e a gente tem procurado fazer o melhor possível e vamos fazer muito mais vamos trabalhar mais para aqueles que nos procurarem pela nossa comunidade de Lagoa Vermelha para concluir o seu grande projeto para 2019 Ademar e eu nós estamos aí com um grande projeto que nós estamos encaminhando aí nesse ano aí né nós vamos encaminhar aí estamos formatando aí uma ação aí não vou deixar aí vou aqui se o amigo permitir futuramente venho aqui anunciar aí mas nós temos algumas ações aí que nós precisamos agora utilizar né o nosso deputado Santini que graças a Deus conseguiu assumir na Câmara dos Deputados na Câmara Federal e qual que a gente aproveita para agradecer a todas as pessoas que votaram que torceram que desse certo né e com o apoio dele com certeza nós poderemos fazer muitas ações aqui em Lagoa Vermelha aí e nós estaremos se Deus quiser fazendo aí ajudando aí para que Lagoa Vermelha nesse momento que nós tivemos no nosso mandato esses quatro anos nós façamos alguma coisa que nós não passem ali com o nosso livro com umas páginas em branco né Demar nós queremos que o nosso livro da vida na Câmara dos Vereadores esteja escrito e com boas ações né e que as pessoas aí que puderem nos auxiliar que venham sinto-se à vontade e se nesse ano aí que a gente de repente alguma explanação em 2018 que a gente como presidente de repente ofender alguma pessoa alguma pessoa da comunidade alguma coisa que nos perdoem né que todo mundo é falho né todo mundo é ser humano aí mas que nós queremos aí fazer o melhor possível para a nossa comunidade nesse ano aí de 2019 estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate hoje contamos com a participação do vereador Braulio Juarez Guedes fazendo principalmente um apanhado geral sobre suas principais ações como presidente da Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha ao longo de 2018 claro elencando também ações na condição de vereadora ações importantes mesmo quando ainda não era o presidente do legislativo vermelhense o nosso programa conta com o apoio da Comercial Lagoa e a Automais voltaremos na próxima segunda-feira às 20 horas obrigado e até lá boa noite e até lá